Gente, faltam poucos dias, viu, para o segundo pedal solidário promovido pelo SBT no interior e a MRV. Vários ciclistas já se inscreveram para participar do evento. Conhecer lugares e pessoas, estar em contato com a natureza, essas são algumas das vantagens de praticar o ciclismo, atividade esportiva que tem atraído cada vez mais pessoas. É levar o potencial de saúde das pessoas para gerar maior disposição, imunidade e também alegria. Porque eu costumo dizer que eu não conheço uma pessoa doente realmente feliz. Então saúde é um estado de felicidade. A gente sai aí, pedala, vê a natureza, vê tudo, vê os amigos do lado, conversamos. Nesse exato momento, na hora que a gente monta em cima de uma bicicleta, a gente esquece de tudo. Esquece e tenta viver cada segundo, cada minuto. Há 10 anos, o Otoniel começou a pedalar e aproveitou o esporte para cumprir uma promessa. Que é onde surgiu a pedalada da fé do tio Tony, que vai ser feito esse ano, que vai ser o oitavo ano que vai ser feito aqui, saindo de São José do Rio Preto até Santa Fé do Sul. Já a Margarete, aos 63 anos, é o exemplo de que não tem idade para começar a pedalar. Não, pelo contrário, eu acredito que eu comecei tudo após os 60. Então após os 60 você recomeça também. É nesse clima que o SBT e a MRV promovem no próximo fim de semana o segundo pedal solidário em prol da ARCD de Rio Preto. E para participar, basta levar um litro de leite. Amigos, grupos de pedal e as famílias estão convidadas a participar do evento. O grande lance é você poder pedalar com seu filho, com seu sobrinho, com seu irmão pelas ruas de São José do Rio Preto. E o pedal vai ser num lugar diferente, ali na Avenida Potirendaba, uma área pouco explorada para isso. Todo mundo que fizer sua inscrição antecipadamente vai ganhar uma camiseta alusiva ao evento e vai poder pedalar com ela ou usar ela depois para fazer uma caminhada, para fazer um pedal. Eu acho que essa que é a grande sacada da parceria do SBT e da Alcer. Vem pedalar, gente, com a gente. Eu já fiz a minha inscrição, já garanti. Partido Pedal Solidário, SBT e MRV. E olha, nesse clima, você que deseja participar, é só fazer a inscrição de forma online, viu? No site alcer.esp.br. E aí